Agora anote aí, ameixa, morango, goiaba, são algumas das frutas que são aliadas para um emagrecimento saudável, né Sandra? Então, agora a gente vai passar uns segredinhos para vocês. Veja quais as frutas que dão aquela sensação de saciedade, que deixam a gente sem fome por até duas horas. Além disso, temos boas informações também sobre verduras. Muitas folhas na salada. Melhor ainda se o verde for bem escuro, como na couve, na rúcula, no agrião e no espinafre. Além das fibras, elas têm três substâncias capazes de controlar o cérebro. Uma é a vitamina B6, que melhora o seu estado de humor. O magnésio, que fala com o seu cérebro para ele ter calma nas decisões. E o ácido fólico, que é uma vitamina antidepressiva. Para enganar a fome, como uma fruta. Anote as frutas que realmente tapeiam a fome por pelo menos duas horas. A ameixa, em duas, são 80 calorias. 12 unidades do morango não somam 100 calorias. A pera, 70. Mexerica, também conhecida como tangerina, 40 calorias. Coma duas. A goiaba grande tem 100 calorias. Todas têm muita água e fibras solúveis. Fibra solúvel, ela vira um gelzinho no nosso organismo. Esse gel, ele retém o açúcar. Então, se o açúcar chega vagarosamente até o sangue, você tem menos fome. Cuidado com o mamão, a melancia, o abacaxi, a uva e a banana. Estas frutas têm poucas fibras solúveis e muito açúcar. Quando você come um alimento com maior teor de açúcar, imediatamente você tem a sensação de saciedade. Só que momentos depois, 30, 40 minutos depois, esse açúcar reduz no sangue e você tem o impulso de comer, novamente, outro alimento adocicado. Já o problema da maçã é outro. Se eu como maçã, me dá mais fome ainda. Ela possui uma substância chamada ácido málico e o ácido málico é capaz de estimular a fome no nosso cérebro. Então, quando a gente come uma maçã, é verdade que a gente sente fome imediatamente. Mas você não precisa banheir essas frutas do seu cardápio. Até porque elas têm vitaminas e minerais necessários ao nosso organismo. Se misturadas as cereais integrais, como aveia, linhaça e gergelim, ou frutas oleaginosas, como as castanhas, elas podem fazer parte do seu lanche. Porque a partir do momento que eu coloco fibra e uma gordura boa, esse açúcar vai ser liberado no meu sangue de uma forma mais lenta. E esse açúcar faz com que eu mate a minha fome por um tempo maior. Você pode associar a banana, por exemplo, a uma colher de sopa de cereais ou duas castanhas, sete uvas e um iogurte natural sem açúcar. Com a maçã, tome água de coco ou coma dois damascos. Sempre tomando cuidado para não somar mais de 150 calorias. Se for só comer frutas oleaginosas, nunca mais que quatro unidades. Agora, e aquelas barrinhas de cereais tão usadas por quem está fazendo dieta, será que elas funcionam? Quem vai contar isso para a gente é a nutricionista Karen Honorado. Karen, é verdade ou mentira? É, mais ou menos. Muito cuidado com essas barrinhas, o ideal é que a barrinha tenha pelo menos algum tipo de grão, uma semente, alguma castanha e sem açúcar. Muito cuidado com essas barrinhas de chocolate, machinelo, doces, geleias, porque isso aumenta o açúcar no sangue, fazendo com que você fique com fome mais rápido. E se você comer uma com açúcar, em menos de uma hora você vai querer comer outra coisa rapidinho. Agora a gente viu na matéria, né, muita salada com muito verde. Qual é o truque da salada? Bom, o ideal é que essa salada seja comida antes da principal refeição, né? E o melhor truque é acrescentar uma boa gordura, como um azeite extra virgem. Pessoas que têm dificuldade podem fazer um bom molho com azeite, algumas ervas, limão, alho e associar também. Ou para quem não gosta de nenhuma das duas, troque por umas castanhas trituradas, que também possuem boas gorduras, assim como a semente de gergelim, que tem fibra, e que isso faz com que abaixe a glicose que você está comendo e tenha fome mais retardada. E o interessante também é você acrescentar uma proteína magra, porque vai estar te dando saciedade por muito mais tempo. Agora o caputino, muita gente acha que o caputino engana a fome, isso é verdade? Muito cuidado com o caputino. O caputino tradicional, ele é feito com chocolate de açúcar e açúcar. A mesma historinha, glicose no sangue, fome mais rápido. O caputino normal, quantas calorias? Vamos dizer que ele tem mais de 100 calorias, você pode reduzir isso pela metade, se você trocar esse leite por um leite em pó sem gordura e sem açúcar, por um chocolate, põe o cacau em pó, que é muito bom para a saúde, por algumas pitadas de canela, que também é antioxidante, e pelo nosso café solúvel. Mistura, acrescenta uma água quentinha, que fica super saboroso, e se você conseguir tomar sem adoçar, melhor, porque aí não tem mais glicose e você fica saciado mais tempo. Quantas calorias? A metade da tradicional, porque aí a gente não tem nenhum açúcar nessa cartinha. Muito obrigada pelas informações, Evaristo. Obrigado, Liliana. Só para a gente concluir aqui, a proteína magra que a nutricionista falou é uma carne fininha, um pedaço de frango? Um filé de frango, um peixinho, né? Que fome essa hora, não.